É quinta-feira, é quinta-feira, é quinta-feira, é quinta-feira Dentro do café eu vi você se esconder Cadê os azul? Ninguém viu, ninguém vê O trem já partiu, foi só pra pegar você Não vende caô, que cês não aguenta na mão É só moleque treinado, é os pinhados rolando Dentro do café eu vi você se esconder Cadê os azul? Ninguém viu, ninguém vê O trem já partiu, foi só pra pegar você Não vende caô, que cês não aguenta na mão É só moleque treinado, é os pinhados rolando